Música O vereador Gessé Silva agradeceu aos demais parlamentares pela rejeição do veto do prefeito ao projeto de sua autoria, que permite a cobertura de garagens em imóveis de meio lote. Hoje a Câmara, de uma forma muito democrática, demonstrou a sua capacidade, o seu olhar para a população, que é o nosso maior objetivo, e nós derrubamos o veto e estamos aí prontos para sempre servir a população de Taubaté. Obrigado, vereadores, por entender a necessidade de todos os taubatianos. Quero agradecer a vocês por isso. Hoje nós saímos vitoriosos, acho que a cidade de Taubaté, de uma forma muito importante, grande parte da população que tem o seu imóvel de 5 por 25, até um pouco maior também, onde você vai ter o direito de poder fazer a sua garagem, de cobrir toda a frente da sua casa, porque você é pagador de impostos, você contribui com o avanço da cidade. Obrigado.